Música Você já parou para pensar nos males que a poluição sonora pode causar? É exatamente para alertar sobre isso que no dia 7 de maio é comemorado o Dia Mundial do Silêncio. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde e tem o objetivo de conscientizar as pessoas das consequências que o excesso de barulho provoca. Fugir dessa bagunça e ficar em silêncio pode trazer muitos benefícios. Pesquisas comprovam, se manter em silêncio pode elucidar ideias, fortalecer a memória, ajudar no tratamento da depressão, além de prevenir doenças do coração. E em um projeto de Recife, a música e o silêncio tem tudo a ver. O Instituto Inclusivo Sons do Silêncio ensina música para surdos há 7 anos. A ideia veio do músico profissional e pedagogo Carlos Alberto Alves, o Carlinhos Lua. Com o projeto, ele quis derrubar um tabu, o de que surdos conseguem apenas tocar instrumentos de percussão. Criei um método, esse método, essa forma de ensinar aos surdos é o seguinte, ele sopra, ele decodifica, ele copia a posição do instrumento, a posição na memória dele aqui, na posição do instrumento e a posição na partitura, no papel lá, na escrita, ele lê. Com o projeto, os alunos se sentem incluídos na sociedade. A gente tem uma dificuldade quanto a conservatórios e outras escolas de músicas que eles consideram escolas regulares, por eles alegarem que não tem professores capacitados para nos ensinar. Não sabem os métodos, não entendem como vão passar a partitura para nós que não enxergam. E acabam dificultando a nossa inclusão nas escolas de músicas. A gente tem esse problema na faculdade, a gente tem esse problema no conservatório principalmente e nas escolas particulares. Grave ou agudo, dó, ré, fá, sol. Através da vibração, todas as notas e timbres constroem a memória musical dos participantes do projeto. Muito além de tocar, os alunos sentem a música. E percebem que é no silêncio que podemos encontrar as respostas do mundo.